No município de Condor, no noroeste gaúcho, uma família de pequenos produtores adquiriu um aquecedor solar para o uso de água quente para fazer a limpeza dos equipamentos antes e depois da ordenha. Com isso, melhorou a qualidade do leite e também a renda da família. O leite é cada vez mais importante, tanto para as indústrias quanto para os consumidores. E para tratar disto, nós estamos aqui hoje na comunidade da Colônia Cache, que é interior de Condor. Estamos visitando a família Aller, que vai nos falar um pouco da influência do uso da água quente para fazer a limpeza e a sanitização dos seus equipamentos e do tanque de leite. Quais os dois contaminantes que são necessários retirar dos equipamentos? São os orgânicos do próprio leite e também os minerais que podem vir do leite e que podem também vir da água. Os orgânicos, eles são relacionados à gordura, à proteína e à lactose, que são necessários que sejam retirados o quanto antes dos equipamentos, já que a gordura, como todos sabem, ela solidifica abaixo de 35 graus. Então, um dia de inverno, um dia frio como hoje, rapidamente vai ficar grudado dentro dos equipamentos. A nossa limpeza e a desinfecção devem ser também pensando nos minerais. E estes podem formar a famosa pedra do leite, que acontece quando gruda na parede do equipamento, em função de não ter usado ou na concentração correta ou o produto correto, ou no tempo ou na temperatura, que são fatores muito importantes para garantir a qualidade do leite. E esta pedra do leite, ela é um campo de depósito de muitos micro-organismos, de bactérias causadoras de problemas. Então, é muito importante observarmos as dicas que o produtor vai nos dar depois, em função dos produtos que eles usam e das temperaturas que eles usam na limpeza dos seus equipamentos. Que ano vocês compraram o aquecedor? Foi no ano... 2017. Melhorou muito depois que nós compramos o aquecedor solar. E também, se nós não tivermos qualidade boa no leite, não tem como nós consumir. E as pessoas adiante consumir também. E ajudou vocês? Ajudou bastante para nós. Quanta água cabe hoje, Aline? 200 litros. E a manutenção? Até agora não deu ainda. De todos estes quatro anos? Sim, de todos estes quatro anos não deu ainda. Ótimo. Você acha que foi uma boa aquisição? Acho que foi, foi, foi boa. Até o valor do nosso litro de leite também aumentou devido à qualidade, à nossa boa qualidade de leite. Nós esquentávamos a água em chaleiras, uns 10 litros. Daí a gente trazia para cá e lavava. Mas aí era só uma lavagem também com água quente, sempre de manhã. De tarde era só água fria daí. Facilitou muito. Porque a água está pronta ali, tu não precisa estar caminhando para lá e para cá. Não tem risco de se queimar em nada. Então, terminamos a ordem, eu passo uns 5 litros de água mais gorda. Deixe ele puxar a água, para tirar o excesso do leite. Após, eu coloco mais 20 litros de água gorda. Após isso, então eu coloco água quente. Deixe ele puxar, daí eu coloco o produto, o alcalino, nós usamos de noite. A medida é esta, é este copinho. Ok? Enche bem, enche bem este canto aqui, que dá em torno de 20 litros, com a temperatura de 70 a 75 graus. E após eu passar a água com o produto alcalino, eu passo mais água fria. Água fria, água de temperatura normal, então. Passo em torno de uns 30 litros, vai tirar todo o excesso do produto alcalino. E daí está feita esta parte da limpeza. Eu uso o ácido, então. Faço o mesmo processo de início e após o ácido, eu passo com 50 graus. Nesta parte, assim, pois é o que ele comenta o calorófilo do produto. E este, eu não passo água após a lavagem de água. Espero que vocês tenham gostado do que viram hoje aqui na Família Aller. e queremos lembrar a todos vocês que o leite de qualidade se faz na propriedade e que o uso da água quente é muito importante para manter o padrão de higiene e que todos possam produzir um leite de qualidade feito no campo. E aí Tchau, tchau.